Olá, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Márcia Machado, moro no estado do Espírito Santo, cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional, nós temos duas filhas que estão registradas na Rede Mundial de Oração e quero te fazer um convite, venha, venha conosco fazer parte desse exército de mães que decidiram estar na brecha pela vida dos seus filhos e as escolas que nós adotamos para orar. Hoje nós estamos aqui para falar acerca do caráter de Deus, nosso Deus Conceleiro e essa passagem está registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 29, que diz assim, também isso procede do Senhor dos Exércitos, Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. No dicionário Aurélio diz que conselheiro é um orientador, é um conselheiro, é uma pessoa que aconselha e no Antigo Testamento nós vemos como o conselheiro agia na época dele, né, no Antigo Testamento, ele era muito requisitado. Nós vemos nas Sagradas Escrituras que até o próprio rei Salomão, que foi o mais sábio de todos os tempos, ele tinha conselheiros. Isso está registrado em 1º Arreis no capítulo 12, versículo 6. E esses conselhos eram entendidos como a voz do anjo de Deus, tanto valor que eles davam ao conselheiro. Se esse conselheiro não tivesse sabedoria de Deus, ele poderia levar à ruína todo um império. A função de um conselheiro era tão importante que em Israel, o Messias foi assim descrito. E está registrado também no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Também no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é o eterno, maravilhoso, infalível conselheiro. Ele nos aconselhou através de parábolas, nos seus sermãos e também profecias que ele deixou, a própria vida dele, o exemplo que ele nos deu, maravilhoso, de um filho perfeito de Deus. E nós somos instruídas a sermos conselheiras, sermos conselheiros, buscando assim conselhos na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras. Se nós tirarmos um tempo de qualidade, buscarmos a presença do Senhor, a pessoa do Espírito Santo, nós iremos ter todas essas armas espirituais, essa sabedoria, pedindo ao Senhor que nos dê e ele nos dá. Vamos orar? Bendito Deus, nesse momento nós queremos te glorificar por estarmos aqui, falando das suas coisas, das coisas do reino, pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso conselheiro e nós oramos neste momento para que cada um que está aqui comigo, possa receber de Deus essa palavra, essa direção, Senhor, de ser também um conselheiro segundo o teu querer e a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje?